Você que acompanhou Dragon Ball Super, vimos vários personagens surpreendentes. Um deles foi Zeno Samar, conhecido como o superior dos deuses da destruição e os anjos, e até mesmo o Daishinkan. E percebemos que a personalidade de Zeno é tanto estranha pelo fato de ser muito infantil, mas não é algo que afeta sua superioridade sobre os demais. E lembrando que o Zeno do futuro de Mirai Tranks destruiu o seu planeta de forma muito fácil, pois o planeta já fazia parte de Zamasu e estava em puro. E com o Torneio do Poder, vimos que Zeno Samar gosta de ver uma boa luta, assim como Goku. Mas afinal, Zeno Samar tem um pai? Então galera, o vídeo de hoje vai ser referente aí sobre uma teoria que eu tenho sobre o pai de Zeno Samar. Beleza? Eu conto com o like de vocês, com a inscrição e com o comentário aí, o que vocês acham, quem vocês acham aí que é o pai de Zeno Samar ou se ele não tem um pai. Beleza? Vocês comentam se ele tem um pai e vocês fazem aí a sua teoria nos comentários. Beleza? Então galera, bora aí começar pra essa teoria. Sabendo que o pai de todos os anjos é Daishinkan, então logo o Zeno Samar teria que ter um pai também. Pois ele é responsável de cuidar de todos os doze universos. Aparentemente, uma tarefa posta por alguém. Então essa teoria podendo ser baseada que Zarama poderia ser o pai ou tio de Zeno Samar. Zarama podendo ter um irmão com uma força igual ou ele mesmo sendo o pai de Zeno Samar. Galera, vocês me perguntam, Bucky, quem é Zalama ou Zarama? Queira assim você chamar ele. No caso, ele e Zarama, ele formou as Super Esferas do Dragão no ano 41 do Calendário Divino. E lembrando galera que as Super Esferas do Dragão, ela está espalhada entre o sexto e o sétimo universo. E ela aí pode realizar qualquer desejo. Tanto que no Torneio do Poder, ela restaurou aí vários, vários universos. Que foi, entre aspas, destruído por Zeno Samar. Que foi apagado aí por Zeno Samar. Então, digamos que Zeno Samar tem o poder aí, no caso, de fazer os universos sumirem. No caso aí, as Super Esferas do Dragão, que foi criada por Zarama. Ela tem o poder aí de restaurar ou até mesmo destruir vários planetas. Então, com isso, deduzimos que possivelmente ele pode ser aí também o criador de Zeno Samar. Digamos, entre aspas, o pai de Zeno Samar. Ou então, possivelmente ele possa também aí ter um irmão. Então, no caso, aí ele sendo tio de Zeno Samar. Então galera, essa é a teoria de hoje para esse vídeo e para Dragon Ball Super. Se vocês têm uma teoria semelhante, pode colocar aí nos comentários. Se você concorda com a minha teoria ou então concorda em partes e tem um diâmetro diferente dessa teoria, comenta aí também. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.